Agora é minha vez, não dessa vez Você fica com controle pela décima vez E quando eu decido ir pro PC Você desliga o molde pra eu não mexer Se você pedisse essa merda eu dava pra você Até o ventilador que eu pego tu quer pra você Eu vou gritar meu pai, agora eu quero paz Vou pegar o cinto e pico nos meninos Tô educando meus filhos de castigo Os dois se abraçando e beijando o irmãozinho Diga te amo, bem baixinho no ouvido Eu te odeio Eu te amo, bem baixinho no ouvido Eu te amo, bem baixinho no ouvido